Há poucos meses da inauguração já existem ocupações irregulares às margens da rodovia do parque. Pesquisa da FE revela que 60 mil gaúchos entre 16 e 24 anos não trabalham e nem estudam na região metropolitana. No Dia Internacional da Juventude, a busca dos jovens por voz e espaço na sociedade. E a tradicional banda municipal de Porto Alegre ganha casa nova na usina do gasômetro. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Apenas sete meses depois de ser inaugurada, a BR-448 na região metropolitana já enfrenta o problema de ocupações irregulares. Nas margens da rodovia do parque, algumas casas foram construídas em áreas desprovidas de infraestrutura. A rodovia do parque foi construída para desafogar a vizinha BR-116, que dá acesso à capital. No município de Esteio, algumas casas já foram erguidas à margem da rodovia, inaugurada no final do ano passado. Como é que está a situação de vocês aqui na margem da rodovia? Ah, está ruim, né? No inverno, para pegar uma água, para dar um banho à minha filha, eu tenho que pegar água gelada do rio, né? Por que vocês vieram para cá? Vieram para cá que não tinham onde morar, né? Se eu viesse para cá, eu estava na rua essa hora com a minha filha. E a prefeitura já veio aqui? Vocês já fizeram algum cadastro social? Já veio, mas mandaram fazer um cadastro, mas estão esperando até hoje. A prefeitura de Esteio informa que a área de cerca de um hectare é de propriedade particular, pertence a oito empresas da região. Chamamos eles para uma reunião agora, dia 18, às 14 horas aqui, todos receberam a convocação, né? Então, onde nós vamos notificar os proprietários, desses oito proprietários, para que eles tomem as medidas, né? De retirar aquelas pessoas no eixo, em torno da 448. Uma área que sem infraestrutura, sem saneamento, hoje não tem água, não tem luz, enfim, não tem como, né? Permanecer as pessoas nesse lugar ali, né? No município de Canoas, por onde a rodovia do parque também passa, a prefeitura afirma que está conseguindo deter as invasões, porque mantém uma equipe de monitoramento. Aqui, para essa região da 448, a gente tem uma ronda específica que a gente tem desde o primeiro dia que abriu a BR, porque são vários quilômetros que a gente precisa estar cuidando de áreas, e porque também a gente entende que é necessário fazer a proteção do Parque Estadual Delta do Jacuí, que são áreas de proteção permanente e, além de tudo, são áreas inundáveis. O DENIT informou que está monitorando a área por meio do consórcio gerenciador das obras e tem notificado periodicamente os ocupantes irregulares. O departamento afirma que após a assinatura do contrato com a vencedora da licitação para a manutenção da rodovia, as ações para coibir as invasões devem ocorrer de forma mais frequente. Moradores que ocupavam a área na zona sul de Porto Alegre começaram a deixar o local esta manhã. A área de cerca de 10 hectares pertence a uma construtora que teve a reintegração de posse determinada pela Justiça. A desocupação começou por volta das 8 horas da manhã, depois que um oficial de Justiça comunicou a reintegração de posse às famílias. Toda a ação foi acompanhada de perto por uma tropa de choque da Brigada Militar. Não houve qualquer tipo de resistência por parte dos ocupantes. Estão só conversando ali com relação efetivamente a destinação dos seus bens e até a destinação deles, porque muita gente não tem, acredito eu, para onde ir. Caminhões e funcionários foram cedidos pela empresa proprietária do lote para ajudar na retirada dos pertences do grupo. O local foi ocupado por cerca de 500 famílias ainda no início de julho. Prevendo a reintegração de posse pela Justiça, algumas famílias já deixaram a área nos últimos dias. Hoje pela manhã permaneciam apenas 50 no local, alegando não ter para onde ir. Segundo líderes do grupo, eles devem ocupar uma nova área verde em outro ponto da cidade. Na medida do possível, tentar regrupar essas famílias de novo, para a gente tentar mais uma busca e mais algum local mais adequado. Quem deixou o local nos últimos dias foi cadastrado junto à prefeitura para o recebimento do aluguel social. Enquanto isso, deve permanecer na casa de conhecidos ou em albergues do município. Com o tempo, essas famílias poderão ser integradas a um futuro projeto habitacional. Nós vamos incorporá-los num projeto habitacional que tem uma cooperativa aqui em Porto Alegre, que já está em fase final de acompanhamento. O Estado vai dar um aporte financeiro para essa cooperativa, para ela viabilizar esse projeto habitacional. A prefeitura também vai ajudar com infraestrutura. E, bom, a partir desse projeto habitacional ser concluído, as pessoas vão ter acesso a sua moradia definitiva. A Polícia Civil prendeu hoje quatro pessoas envolvidas em um esquema de desvio de recursos destinados a garantir vagas em creches particulares para famílias carentes em Canoas. Pelo menos 40 pessoas foram vítimas do crime. O grupo agia usando o nome de famílias que não conseguiam lugar em creches da rede municipal, solicitando na Justiça o pagamento de vagas em instituições particulares. O dinheiro era destinado a uma creche que só existia no papel. A suposta fraude envolve um suplente de vereador, um advogado e um bacharel em direito que é dono da creche investigada. O Rio Grande do Sul vai liderar uma campanha no Brasil de ajuda humanitária às vítimas da faixa de Gaza. A iniciativa será lançada no próximo dia 20. E o objetivo é colaborar com o grande número de pessoas que tiveram perdas materiais e humanas. O embaixador da Palestina em Brasília, Ibrahim Alzebem, esteve hoje no Palácio Piratini. Começará no Rio Grande do Sul a campanha nacional humanitária de apoio à população da faixa de Gaza. O lançamento será no próximo dia 20 no Palácio Piratini, local onde nesta terça-feira o governador Tarso Genro e o embaixador da Palestina, Ibrahim Alzebem, discutiram o tema. Trata-se da campanha humanitária, de ajuda humanitária à faixa de Gaza e intercambiando algumas ideias sobre o procedimento a nível estadual e a nível federal. A ideia original era enviar materiais, só que parece que este vai sofrer um pouco de mudanças debido à distância. Então, neste caso, poderia ser e seria ajuda humanitária equivalente àquela ajuda humanitária que sempre pensavam no início, não? Será doação financeira? Doação financeira através, inclusive, das Nações Unidas, dos organismos das Nações Unidas. O Rio Grande do Sul sai na frente, mas engajado no movimento nacional e global da Organização das Nações Unidas de apoio à faixa de Gaza. O que vai se fazer é depósito de dinheiro diretamente na conta das Nações Unidas, para que esse dinheiro, então, que a Nações Unidas consiga, com a sua capacidade operacional e política, fazer chegar diretamente aos palestinos. A fabricante do achocolatado Todinho confirmou hoje que cerca de 8 mil unidades de um lote do produto estão contaminadas por uma bactéria que provoca a intoxicação alimentar. Em comunicado, a empresa admitiu que houve erro tanto no descarte quanto na distribuição do produto. 2 mil unidades já foram recolhidas das prateleiras dos supermercados. Os consumidores que adquiriram as embalagens do lote 1551-23-024A-23-246 devem entrar em contato com o serviço de atendimento ao cliente através do telefone 0800 ou então por e-mail. Pesquisa da FE revela que na região metropolitana, 60 mil jovens entre 16 e 24 anos não estudam e nem trabalham. É o que você confere depois do intervalo.